Podia ter falecido aqui na porta de uma promessa. Ó, tamo aqui na obra do Frontinha, aqui da Messejana. Uma obra que tá atrasada há três anos. Isso aqui que é o portão, é na verdade a placa anterior. A placa anterior que dizia que essa obra, Frontinha, que faz um atendimento importantíssimo pra Messejana e toda a região, ia ser entregue em 2020. A gente tá em 2023. E até agora, não saiu do papel. Você sabe quanto que a Prefeitura de Fortaleza gastou? Só no ano passado, com publicidade, 128 milhões de reais. Pra fazer práticas como essa daqui, a Prefeitura trabalhando mais. Não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. Dava pra construir quatro gozadinhas com o dinheiro que o Prefeito Sarto gastou só no ano passado, com publicidade. E ainda ia sobrar dinheiro pro Prefeito fazer essa propaganda. Teve essa pessoa que me abordou, ela veio buscar um atendimento aqui e teve que vir pro outro lado da cidade. Gente, imagina só, se essa cidadã, se esse cidadão, se tivesse entre a vida e a morte, ela podia ter falecido aqui, na porta de uma promessa. Isso é um absurdo. Compartilha esse vídeo e mostre pro povo de Fortaleza o escarne que tá acontecendo com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. A falta de prioridade. A verdade é, a gestão Sarto abandonou a saúde do município de Fortaleza. E eu não vou silenciar.